Ó, eu sei que somando tudo, tem mais de dois mil reais em Infinity Toys aqui nessa coleção. Mano, meu preferido até agora é o roxo. E o seu? O meu é o picolé. O picolé? É. Pode ir? Vai, tenta acertar, Maria. Rápido. Peraí, eu tenho isso aqui, ó. É, mas esses dois a gente já sabe que não é. Foi, beleza. Você, eu. Vai, rápido. Mano. Ah! Como assim? Calma. Ah, mano. Foi muitos que a gente foi e tá aqui o nosso dadinho. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho. Eu sou a Maria. O que foi, Ad? Ad é doido, né? Ele deu um grito ali. Estamos trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de Feast 2, bro. Eu ainda não sei falar direito, sabe? Feast 2. Feast 2. Eu acho que você fala rápido. Aí você não precisa falar certo. Ai, pega ali pra mim. Pegar o quê? Meu, Feast 2. Entendeu? Você sabe o Toy. Feast 2. Eu peguei todos que tem aqui na Mansão Debbie. Então, ó. A coleção. Quem mais brinca é a Maria. Então, tem alguns da Maria. Tem da Camila. Tem daí. E a gente pegou todos. E somando aqui... Eu tenho uma, só que ela estourou. Mas ela é boa. Ela é boa. Tem um da Aranha. Mas, tipo, nem é de Orbs. É muito bom mesmo. Ó. Eu sei que somando tudo, tem mais de 2 mil reais em Feast 2 aqui nessa coleção. Tirando que a Camila nem trouxe todos os dela. É. Somando tudo, eu acho que tem uns 3 mil reais. Mano, tem muito aqui na Mansão Debbie. Sério. Primeiro, eu vou mostrar os nossos pop-its. Vamos começar esse aqui de coração. Mano. Ele é muito grande e raro. Ele é muito grande. É bem maior que os outros. Ele não é gigantesco. Mas ele é maior que os outros, certo? Essa parte é melhor. Clica nesse aqui. Ó. Ai, é muito gostoso. Outro que a gente tem é esse picolé mordido. Mano, eu acho ele muito bonito. Ele é raro esse aqui? Ele é raro, ele é raro. E a corzinha dele é pastel. Nossa! Ele tem um alfabeto. É muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Temos também dois desses aqui, que são os tradicionais. Tipo, pequenininhos, da mesma forma. Só que esse aqui, alguém rasgou. Por isso que temos dois. Esse aqui, ocorreu algum problema que a gente não sabe que foi. Mas percebeu que ele é mais durinho do que esse? É verdade. Esse aqui é um pouco mais vagabundinho. Ah, mas esse aqui tá quebrado? Mas ele ainda continua sendo gostoso. Não, esse aqui só é duro, né? Deixa eu ver. Ai, Maria, mas esse aqui é melhor. Nossa, esse aqui é muito melhor, esse mais durinho. Tá. Então, esse aqui é um pop-it mais tradicional. É um outro igual. E dá pra perceber, gente, a diferença no tamanho. Olha o tamanho do decoração, que é mais raro que esse aqui. Então, quatro pop-its por enquanto. Que é o mais diferentão, a cor dele. É um roxo que ele é super bom também, ó. Deixa eu ver, ele é durinho. Tanto dos dois lados. Mano, esse eu achei melhor que todos. Também, olha agora ele esse lado. Vamos ver o barulhinho. Mano, meu preferido até agora é o roxo. E o seu? O picolé. O picolé? É. Fechou. Então vai, vamos selecionando um pra cada. Aí no final a gente vê o que acontece. O meu é o picolé. Desses pop-its. Então, esses três aqui vão ficar pra cá. O seu picolé e o meu, esse aqui. Beleza. Fechou. Outro muito gostoso é esse bolo aqui. Que é um squishy. Mano. Esse aqui é perfeito. Não tem outro cubinho. Você esmaga e ele é... Tem dois outros, não sei se eu parava. Mas olha gente, que é um olho bom. Esse é muito bom. É um dos preferidos também. É, também. Ai, muito bom. Eu gosto muito desse. Agora a gente vai mostrar todas as nossas stress balls. Vou começar com esse aqui, que é a minha preferida. Ela é de bexiga transparente, sei lá. E ela é mais simples, né? Assim. É. E ela tem essas albias vermelhas aqui. Meu Deus, é muito bom. Deixa eu falar. Temos essa aranha. Zoou isso aqui dentro. E se a gente trocar? É, deu pra tirar e colocar outro. Vamos tentar fazer isso, vai. Vai tirando esse. Mano, é sério, rapaziada. Esse aqui é um dos melhores. Eu não sei porquê. As orbes que tem dentro parece que é menor, né? Tem alguma coisa aqui de diferente. Olha gente, esse aqui almoxou. Estourou e... Nossa, mas é delícia. Não, ele é gostoso também. Tipo assim, é melhor a gente ter ele pequeno do que jogar fora, ó. Que ainda... Olha aí. Achei o buraco dele. Realmente tá estourado, gente. Pronto, gente. Agora virou uma aranha com... Ah, valeu a pena ter feito isso. Oh, muito bom. Deixa eu ver. Olha, aranha de boa, você aperta e... Ficou legal, ficou legal. Então, tá cheio de orbes pela mesa. Meu Deus do céu. Vamos deixar isso aqui de lado? A gente não, você que fez. É verdade, confesso que sim. Eu vou tirar que eu prefiro ser. Também. Isso aqui é uma aranha? É, né? É uma aranha também. É uma aranha verde, então, ó. Isso aqui é mais... Temos duas aranhas verdes. Mas eu não sei. É a mais doida da outra. Aperta. Isso aqui não tá tão gostoso. Tá meio duro, né? É. Ah, é que esse aqui, gente, ele piscava. Tem uma bolinha de... Ah, é por isso. Então, tem menos orbes dentro. Mas, é legal também. Esse daqui, gente, é uma mini stress ball. É um unicórniozinho, bem pequenininho. E olha. É legal também. Aperta, beleza. Deixa eu ver. E é legal. E até as orbes estão dentro deles, são cores mais fraquinhas. Mas é legal. Gostosinho. Mas esse é o melhor ainda. Meu, nem se compara. Esse aqui é muito bom. Ó, gente, é uma mini stress ball mesmo, ó. Ah, mas o vermelho é muito melhor. Nem. Ah, esse aqui é delícia também. Ah, mas... Ah, tava perdido aqui um popetzinho, né? Que é um chaveiro. De Among Us. Legal também, mas... É isso. Agora, gente, temos esse daqui, que é de montar uma coisa mais inteligente, ó. Tem esse daqui, que não é... Eu ia falar um cubo mágico, mas ele tem outras formas. Mano, ele é muito pior que o cubo mágico. Nossa, assim, muito pior. Porque o cubo mágico é por cores. Isso aí não é cores. Isso aí é muito... Nossa, não dá pra entender. Ninguém conseguiu montar isso. Tá, tem esse cubo mágico, que não é um cubo. É um cubo, ó. Que é um sei. E você tem que ir formando a cor, entendeu? É, esse aí o Henrique conseguiu. É verdade. O Henrique foi muito bem. Só que ele tem várias e várias opções. Mas é legal também. Eu gosto bastante desse aqui. Cadê o outro? Deixa eu dar uma olhada no outro. Ó, enquanto ele vai ver ali, eu vou mostrar esse daqui, que é uma bolinha que você tem que montar também, ó. Não tem esse lugar aqui, ó. Daí o preto é pra cá. É, aí você tem que ir colocando cor por cor. O azul é pra cá. O verde é pra lá. Enfim, você tem que montar. Não tenho paciência. Ah, mas esse daí da bolinha eu consegui montar. Esse daqui é tecnicamente impossível. É muito difícil. Esse aqui já é um pouco mais fácil, mas temos esses dois aqui também. E esse aqui, Valeu? É legal. Eu não sei direito. Eu deixei ele reto, mas ó. Ah, legal. Dá pra você fazer várias formas com ele. É legal, esse aí eu gostei. Esse aqui, gente, é um porquinho muito fofinho, que eu não sei o que ele é. E ele pisca. Ele não é muito mais stress ball, ó. Ele tem isso aqui que parece uma bexiga muito bom e olha. Ele pisca. É legal ter um que pisca, vai. É, massa. É legal. Também temos essa vagenzinha aqui, ó. É uma ervilha. Meu, é uma vagem. Coloca a foto de uma ervilha no pé e de uma vagem. Aí o pessoal de casa vai saber o que é. Esse aqui, gente, é tipo um... É um tipo ou dimple, na real. Eu acho que é isso, né? Me desculpa se eu estiver falando errado. Que é um pop-it com dois... Duas cores, mais simples assim, né? Duas coisinhas assim, ó. É muito bom também. Esse aqui também, ó. É só um anti-stress. Esse aí tem um nome, mas eu não lembro. Tem duas virtuosas ali no meio, né? É, você vai apertando, ó. E vai dando uma relaxada nesse aqui. De boa. É, esse eu não gostei muito, não. Essa caixinha aqui também. Já mostramos... Desumbado, com várias soluções. Em um vídeo a gente mostrou essa, né? A gente não mostrou essa aqui ainda. Meu, é a mesma coisa. É, essa aqui é uma mais simples, amarelinha. Com branco, saia toda diferente. É, mas tipo assim, o que dá pra fazer em uma e em outra... São as mesmas coisas, né? É, literalmente não muda nada. Só muda a cor. Ah, mas eu acho gostosinha essa aqui, ó. Tá estressado. Ficou no sofá aqui, ó. Ó, mas sabe o que eu percebi? Aperta esse daqui. Aperta esse. Essa bolinha vermelha. E esse aqui. Esse aqui é mais molinho, né? Tipo, é mais gostosinho. Temos também uma Blade Blade. Não é um feed toy, mas tava perdido aqui pela Mansão Debbie. E eu resolvi. Esse tá, mano. Faz muito tempo que eu não entendo isso. Tudo que você acha relaxante é um feed toy. É, meu. Se me relaxa... Ó. Ah, vai falar que isso não relaxa. É um feed toy. Diferenciado. Ó, dá pra você colocar um pop-it em cima. Ó. É. Não deu muito certo. Gente, então esse é o vídeo. Lembrando, temos vários outros ainda. A gente pode falar pra Camila trazer alguns. Tem outros perdidos pela Debbie. Então já deixa o like. Se inscreve no canal se vocês gostaram dessa coleção. E se vocês quiserem um vídeo de troca. Qualquer vídeo relacionado a feed toys. Comenta. Então é nóis. Tamo junto. E agora eu vou ficar aqui com o meu preferido. O meu preferido foi esse. O seu preferido. O meu preferido é esse. Esse aqui é muito gostoso. Ó, ó. Muito bom. Ó, ó. Tchau!